Fala gurizada medonha, sejam todos bem-vindos a R-Motos Mecânica Automotiva, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Hoje uma super dica aí do reset de troca de hora da BMW 318i. Como vocês sabem, aqui na R-Motos a gente atende bastante BMW e eu vou mostrar isso aí pra vocês. A chave, no local da chave, lógico né, a gente vem aqui, botão Start, um toque só. Um toque, a gente vem aqui no cantinho do painel e segura aqui, até acionar. Pronto. Agora, aqui assim ó, esse botãozinho a gente vai trocando ali ó. Já chegou no óleo, você pode ir trocando, vai ter vários resets. Então pode ir do óleo, nesse botão aqui, o BC, você vai apertar e segurar. Reset. Agora você vai apertar e ficar segurando. Tá pensando, tá pensando, tá pensando. Pronto. Reset concluído. Aparece 12 mil quilômetros ali, mas aqui é o seguinte, outra dica. Conforme o seu uso do carro, o computador do carro, o módulo, ele vai calcular se é o uso mais severo, se é o uso mais tranquilo, então ele vai diminuir aquele número ali. Aquilo é um número de entrada, de início né, então conforme o seu uso, se você fica constantemente em congestionamento, muito dentro da cidade ou usa muito na estrada, altera o valor ali e ele vai te dizer a hora certa de trocar o óleo. Então tá, essa aí mais uma super dica da Hermosa Mecânica Automotiva. Se você gostou, deixa aquele like bacana, ativa o sininho aqui embaixo e deixa o seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.